O vlog de viagem vem conhecer hoje a cidade de Leiria, fica na região centro de Portugal, é cortada pelo rio Lys e seu afluente Lena. Às margens do rio Lys existem vários parques e jardins, tem um importante centro de comércio e indústria, com muitas opções para quem quer trabalhar, além de um centro politécnico que atrai muitos estudantes, tem uma movimentada vida cultural, com festivais de música, eventos culturais e desportivos, museus e monumentos que atraem pessoas de todo o país. Entre seus principais monumentos tem o Castelo de Leiria, de 1135, com vista panorâmica de toda a cidade, a Sé Catedral, construída em 1545, e o Centro Histórico, onde se encontra o comércio tradicional, os cafés, bares e esplanadas. A cidade é muito movimentada e pode se chegar de trem, de autocarro. A estação de caminhonagem onde param os ônibus é bem no centro mesmo da cidade. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe o seu like. Acompanhe nosso blog de viagem que mostra as principais cidades de Portugal. Acompanhe nosso blog de viagem que mostra as principais cidades de Portugal. Acompanhe nosso blog de viagem que mostra as principais cidades de Portugal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL